Com Maria Lisboa Sempre que a luz se apaga No palco da vida Levo comigo a tristeza E a solidão Mas quando chego a casa Sinto-me abandonada Sei que toda mulher sonha Ter uma paixão Sempre que a luz só termina Fica dor no peito Mesmo com um par de gente Tudo à minha espera Com tanto amor e carinho Já não me sinto sozinha Mas entre quatro paredes Há uma desespera Eu tenho um mundo a meus pés Mas fico sozinha Sinto o amor dos meus pães Mas vivo na dor Tenho a vida que eu quis Mas ando perdida Para ser mais feliz Só preciso De um grande amor Sempre que a luz se apaga E chega ao silêncio Sinto um nó na garganta Que não passa mais Mas quando canto outra vez Esqueço a tristeza de vez Mas só com um grande amor Eu volto a sonhar Eu tenho um mundo a meus pés Mas fico sozinha Sinto o amor dos meus pães Mas vivo na dor Tenho a vida que eu quis Mas ando perdida Para ser mais feliz Só preciso De um grande amor Eu tenho um mundo a meus pés Mas ciclo sozinha Sinto o amor dos meus pães Mas vivo na dor Tenho a vida que eu quis Mas ando perdida Para ser mais feliz Só preciso De um grande amor Para ser mais feliz Só preciso De um grande amor Maria Lisboa Encerrar a oitava Para ser mais feliz